Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo dividindo com vocês tudo sobre o nosso diário de obra. Bom, gente, antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem bastante like, que é pra mim saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, que a gente tá rumo a bater 3 mil inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz aonde a gente tá chegando. Então, assim, o YouTube acaba, então, divulgando pra mais pessoas ainda conhecerem o meu canal, tá bom? Então, senta o dedo aí no like. Bom, gente, e no vídeo de hoje eu vim aqui especialmente na casa gravar esse vídeo pra vocês. Esse vídeo, gente, vai ao ar amanhã, tá? Que é sexta-feira. Então, vim aqui mostrar algumas atualizações, né, do que o Adriano andou trabalhando durante a noite, depois do serviço aqui na casa. E também vou começar o vídeo de hoje dividindo com vocês sobre o nosso projeto da lavanderia. Sim, gente, temos o projeto agora da lavanderia finalizado. Inclusive, gente, uma inscrita aqui no canal falou pra mim fazer um vídeo falando sobre os nossos projetos aqui da nossa casa, sobre os móveis, como a gente pretendia fazer. Ah, sim, gente, eu quero gravar pra vocês, tá? Mas tem algumas partes aqui da casa que ainda tem algumas mudanças pra ser feita, tá? Mas desses que já estão prontos, né, por exemplo, com uma lavanderia, então eu posso dividir aqui com vocês. Eu acho que vai ficar bem legal pra vocês já terem uma noção, né, de como que a gente pretende fazer aqui o espaço da lavanderia. Confesso pra vocês que teve mudanças. No começo a gente queria de uma forma, mas no decorrer da obra a gente foi mudando. Então quero ir mostrando pra vocês e explicando também um pouquinho, tá? Aqui na nossa lavanderia, essa é a porta de entrada dela. E aqui a gente tem uma porta que dá acesso ali pro lado de fora da casa, tá? Bom, a nossa lavanderia, ela tem 1,60 de largura por 3,75, dá quase de comprimento. Eu medi aqui antes. Mas, então, como vocês podem ver, a nossa lavanderia, ela é bem grande. Ela tem um espaço bem grande mesmo. Eu não esperava que ela ia ser tão espaçosa, sabe? Quando eu olhei de primeiro, assim, eu pensava que ela ia ser um pouco apertada, tá? Mas eu gostei bastante do tamanho que ela ficou. Bom, gente, entrando aqui na lavanderia, então, como vocês podem ver, a gente tem esse porcelanato esmaltado e polido. Ele é da Embra Maco, tá? Pra quem quer saber, eu vou deixar o nome aqui no vídeo, porque eu lembro que foi difícil de achar o nome, não vem nome na caixa. E ele é um modelo que é 61 por 61, tá? Então, ele é da Embra Maco, esmaltado e polido. E, como vocês podem ver, tá, gente? De início, a gente só tinha colocado o porcelanato assim, ó. Essas duas faixas assim, em L. Como vocês podem ver, essas aqui e aqui. Porque a gente pretendia fazer uma lavanderia que fosse em L. Eu achava, assim, no começo, ah, vamos fazer em L, porque, assim, a gente vai ter bastante armário e bastante espaço, né, pra guardar coisas, essas coisas. Só que daí, gente, quando a gente viu o projeto da lavanderia, que eu vou deixar aqui pra vocês, passando na tela. O projeto em L dela, eu achei ele lindo demais, né? Porém, eu achei que era muito armário. E acredito também, né, que o preço, assim, depois do projeto da lavanderia ia se tornar muito caro, por ter muito armário. Quase uma cozinha, né, se for parar pra pensar. E também, enquanto que a gente fez a colocação aqui do porcelanato na parede, sobrou muita, muita dessas placas, né, de porcelanato. Sobrou bastante. E aí, a gente pensou, o que a gente vai fazer e aonde a gente vai colocar isso? A gente guardou, né, caixa de reserva, porque é bom ter, mas aí sobrou. E daí, né, eu e o Adriano conversando, a gente chegou à conclusão de que a gente iria, então, fechar essa parede toda com o porcelanato. Vamos ver se vai dar pra ver. Ó, gente. Então, a gente teve a ideia de fechar essa parede toda de porcelanato e fazer, então, a nossa lavanderia apenas toda essa parede aqui, sabe? Não teria, então, necessidade de fazer ela aqui nessa parte. Vou deixar agora uma foto passando na tela pra vocês de como que a gente pretende fazer a nossa lavanderia, então, só na... nesse lado aqui da parede. Já adianto pra vocês, tá? Que aqui, ó, então, a gente vai ter dois... duas portas de abrir grande, né, um armário, então, que vai até o teto. Em cima vão ir armários também pra guardar coisa. Inclusive, ó, ali não foi colocado porcelanato porque não tem necessidade, né? Então, vai vir ali o aéreo. E aqui na parte de baixo, então, vai vir a... o tradicional, né, gente? Uma lavanderia. O tanquinho, a máquina e um espaço ainda ali de armário. Bom, pessoal, então, tá passando aqui na tela agora pra vocês o projeto, então, da nossa lavanderia. Como vocês podem ver, esse é o modelo, então, final que a gente chegou. Então, só a parede, né, toda preenchida. Bom, então, como vocês podem ver, a gente decidiu manter, né, esse armário de abrir de duas portas, então, que vai do chão até o teto, os aéreos e a parte de baixo. E olhando assim, a gente percebe, né, que é uma quantia boa de armário pra uma lavanderia. Já vai ser um tamanho bem bom e bem espaçoso. E eu queria, tá, essa iluminação em LED que vocês estão vendo. Eu acho muito lindo pra uma lavanderia. Traz um ar mais moderno, tanto também com as cores do nosso móvel que a gente escolheu, nas cores predominantes preto e marrom. Eu acho que fica muito lindo, um charme e como eu falei, moderno, né, traz modernidade. Essa parte aqui tem uma prateleira também pra pôr as coisas. Eu achei também bem bonito. Vai ficar legal colocar uns cestinhos com algumas coisinhas. Bom, gente, agora é uma foto dela toda com as divisórias e como vocês podem perceber, tá, tá o projeto antigo porque eu não tenho a outra foto que é como vai ser agora, tá. Mas a única coisa que vocês podem cancelar ali de onde vocês estão vendo nessa foto é aonde que vai ser aquela parede que é toda de porcelanato. A única diferença é que estão do lado ali do cesto vai vir duas portinhas de abrir. E eu amei assim como vai ficar, sabe, achei que vai ficar bem bonito com bastante divisória como eu tava falando pra vocês. Então, vai dar pra guardar bastante coisa bem tranquilo. Bom, gente, gostaram de ver esse spoiler aí de como vai ser a nossa lavanderia? Aí eu confesso pra vocês que eu tô bem ansiosa pra ver o resultado final, né, dela toda montadinha. a gente viu essa foto de uma lavanderia assim no Pinterest. Aí a gente passou pro Diego, né, então ele fez o projeto. Então ficou tão bonito como a gente queria, né, então ele adaptou pro nosso espaço que a gente tinha aqui pra nossa lavanderia. E também as cores, tá? Desde o início eu queria cores assim, bem escuras, bem bonitas, sabe? Não aquelas lavanderias branquinhas, tradicional. Então eu já quis uma pegada mais pro moderno. Bom, gente, então esse era o projeto da lavanderia que eu queria mostrar pra vocês e dividir. Me diz aí o que vocês acharam das mudanças. Eu acho que ficou bom, né, gente, esse tamanho ali da lavanderia, sem aquela necessidade ainda daquela parede, né, com móvel. É, claro que seria bom, mas eu acho que ia ter muita prateleira e ia ficar com cara de quase uma cozinha ali dentro. Então, acho que assim, já tá um tamanho bom pra guardar as coisas e aí vai sobrar bastante espaço também. E também, né, gente, lembrando que os benefícios, né, menos chapa, menos madeira, então menos, né, dinheiro também. Então, eu acho que ficou bem legal e a gente conseguiu unir o útil ao agradável, né, colocou aquele porcelanato sobrando, então fechando toda a parede preta e também diminuímos a quantidade de imóvel, né, então também vai se tornar mais em conta. E deu pra reaproveitar e sair mais em conta o imóvel. Acho que vai ficar bem legal também depois, né. Bom, gente, e agora eu quero mostrar pra vocês, tá, um pouquinho do que o Adriano fez essa semana durante a noite aqui na casa. Hoje é quinta-feira, então ele conseguiu trabalhar um pouco aqui depois do horário. Então, vou mostrar pra vocês ali. Estão vindo aqui pra nossa sala e cozinha. Como vocês podem ver, estamos assim, ó. O Adriano, então, finalizou aquele canto que eu mostrei pra vocês no último vídeo, né, que só tinha só até essa parte aqui do cortineiro. aí, ó, Adriano terminou a instalação da placa. Essas aqui vão ser onde vai ser a parte mais baixa, tá? Então, vai formar já o desenho aqui no teto, ó. E também, gente, ele rejuntou todas as placas de gesso, porque eu mostrei pra vocês que ele só tinha começado a rejuntar em L, né, eu ia dizer. aqui onde tá esses materiais que ele tinha começado a rejuntar e ali, aquela lateral da parede. Então, agora, o Adriano conseguiu rejuntar tudo. Ele rejuntou todas as placas, então, da parte mais baixa do gesso. Eu tinha mostrado pra vocês que ele tinha começado a lixar, né, então, ele terminou de fazer o alinhamento do negativo também. Aqui, ó, ele também passou o gesso, fechou aquele buraco que tinha ali. e aqui também, ó, queria mostrar pra vocês. Uma outra coisa, tá, gente, eu não expliquei no outro vídeo. Essa parte do negativo é mais larga que essa parte aqui, ó, é mais estreita, tá? Isso porque nessa parede aqui, então, a gente vai vir as placas 3D, né, então, precisa, então, um afastamento um pouco maior aqui pra não perder o detalhe do negativo. Então, o Adriano rejuntou todas, terminou de fazer a colocação ali e, como eu falei pra vocês, agora sim, já dá pra ter uma noção melhor, né, do desenho, então, da nossa sanca negativa no teto. Gente, vim aqui agora na parte do quarto. O Adriano pediu pra mim mostrar que ele começou a fazer as placas com cimento, tá bom? então, eu vim procurar, né, onde que tava e eu achei, ó. Aqui tem alguns modelinhos, ele fez três placas já, bom, então, ela vai ficar assim e tá assim, um pouco branquinho porque tem gesso, tá, gente, junto. Então, ele pesquisou bastante e aí ele viu um vídeo que o cara disse pra pôr cimento, areia e um pouco de gesso. O gesso, gente, vai facilitar pra ela secar mais rápido e pra ser mais fácil também pra desenformar. Ah, então, isso foi o que ele usou pra fazer essas placas aqui. Aí, isso que eu queria mostrar pra vocês. Provavelmente, final de semana, a gente vai produzir mais, daí eu mostro pra vocês o passo a passo certinho, tá? Aí, quem sabe, eu vou fazer essas plaquinhas fim de semana. Mas era isso aí, então, gente. vim aqui agora na porta de novo, dar uma visão geral pra vocês. Como podem ver, tá tomando forma agora cada vez mais ainda esse gesso aqui da nossa casa. Tá bem bonito agora, né, gente? Olha só. E é isso aí. Ó, essa parte ali, então, que não tinha, agora tá feito. O rejunte, né, já dá bastante diferença nas placas. E assim, tá, gente? Final de semana vamos trabalhar aqui na casa. Aí eu vou registrar pra vocês, tá? Tudo que a gente for fazendo. Provavelmente, talvez, termine o gesso, mas eu vou registrar tudo pra vocês, vão acompanhar se der tudo certo. E vou fazer mais plaquinhas de gesso também, final de semana. eu quero gravar eu fazendo, aí eu mostro de certinho pra vocês, tá? O passo a passo. E agora eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho o vídeo de hoje, espero que tenham gostado de ver aí o projeto da nossa lavanderia. Como eu falei pra vocês, assim que a gente for definindo tudo certinho as outras coisas, eu venho e gravo e mostro pra vocês. Vai ficar bem legal, confesso pra vocês, tem muita coisa bonita ainda pra mostrar pra vocês e a lavanderia foi só o começo. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa bastante like que é pra mim saber e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, tá bom? Me segue lá no Instagram também, tá? Que tá passando aqui na tela e o link tá na descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!